A gente tinha parado lá, a gente vai ter que explorar pra baixo agora, né? Eu não me lembro faz um tempo que a gente não joga, então eu tenho que relembrar muita coisa, tá? Eu me lembro que antes de eu sair do 2TGO, eu morri, tá? Eu morri, tá? Esse cara me bafou lá, no escuro, duro, né? Mas foi assim que eu morri, ainda bem que eu morria dentro de casa. E pior que... Aí, ele tinha me bafado, nem sei. Olha aqui a minha mochila, ó. Ele me bafou mesmo. Eita, esse tempo tá errado. Não, deixa aí. E você, guerreiro? Eu preciso comprar uma arma, eu preciso vender, não pra você. Tá anoitecendo? Eu não sei, velho. Dá pra fazer isso aqui, né? O que é aquilo ali que eu tenho? Fogumelo fodre. Fogumelo aqui, eu não consigo botar lá. Eu tenho duas dessas, eu vou vender uma. Eu ia fazer uma vela. E a arma eu só consigo fazer se eu melhorar a minha bancada. E eu preciso do negócio que tá lá embaixo com o cara, velho. Eu ia fazer o que agora? Eu me perdi. Isso aqui tá perigoso, ó. Eu queria... Eu queria reformar aquilo ali. Eu queria chegar no poço. Não sei se você tá... Beber a água do poço ali. Porra. Então, é que eu não sei que horário você tá ali. Eu queria explorar, velho. Aqui é a serra. Se fosse tá seco, tá? Aqui é minha mochila. Oi, meu mapa. Isso aí em casa, a gente já foi nessa região. O acampamento do lobo é o local que a gente tem que ir. Aqui em cima não dá pra gente acessar. A gente vai ter que cortar pra cá. O acampamento do lobo tem que ir pra cá também. A gente achou uma casa lá de cima vez que a gente foi aqui, né? Eu tô sem arma ainda. Eu tenho que vender coisa pro... Pro carinha lá do lobo. Acho que será que dá pra gente ir de lá, velho? Desliga isso aqui. Tem um pouco pra... E faz dias. Acho que vai dar pra gente ir de lá, velho. Deixa eu... É descendo assim. Tomar que não vem nenhum bicho. Tem que chegar no acampamento do lobo. É descendo reto aqui. Eu tenho que comprar aquele negócio pra ter uma pistola, pelo menos. Olha o cachorro ali. Eu tenho que comprar um acampamento do lobo, mas pra lá, né? O maldito me marcou no mapa. Eu não vou lembrar daqui. Onde eu tô aqui? Hum, eu não tenho coisa pra abrir isso aqui, né? Pra não já abrir. Eu tô lembrando que eu tenho tempo pra ir jogar. Tava nem só descer reto, né? É. Olha ele ali. Eu quero vender um negócio pra ele. Pra ver se eu tenho dinheiro pra comprar um negócio. Minha reputação com ele tá uma merda. 120. Não, eu preciso... Vou comprar a caixa aqui. Eu preciso de dinheiro, ó. Caixa de ferramenta, eu preciso de outro. Eu preciso de coisa pra vender pra ele, né? Deixa eu ver se eu tenho coisa lá na minha mochila. Aproveito e vou aqui... Vou aproveitar, né? E tamo aqui perto. Tá cansado, amigo. Só tô com a madeira. Tem que lembrar que o B que bate. Será que é mais pra baixo? Ou aqui do lado mesmo? Dá pra ir postar pra lá. Eu tô aqui, eh? Não, sim. Vamos lá. Eu acho que já vivo nessa casa, já viemos aqui, ou não, não sei nem onde está, não tem porta na casa, cara. Poxa, não sei para que serve, liga aí, né? Tá cheio de monstro. Cadáver, nossa, a gente está matando. E essa porta aqui, vou passar correndo. Ai. Tomei muito dano, tá? Não está escrito. Tem a... Vamos confirmar. Tem nada aqui, meu pai. Alguma coisa para a gente, nada. A luz está brincando, tem um ovo grande aqui. Cara, isso aqui está muito perigoso, eu acho. Se eu bater nesse ovo... Embrião? De que eu não sei. Mas embrião de alguma coisa. Eu acho que se eu passar pela aquela gosma lá, eu morro. A duvida é voltar agora. Vamos voltar. Eu acho que vou morrer passando pela aquela gosma, velho. Essa gosma aqui. Pudeu, eu acho que eu morro. Tem um cachorro, velho, meu irmão. Vou sair daqui. A gente precisa de uma luz ali, hein? Eu estou morto. Se um cachorro vim aqui, eu morro. A casa do coroa ficou acima. Eu já... Eu não queria vender o embrião para ele, não. Eu acho que esse embrião vale muito. Eu preciso de 80. Acho que eu vou tentar... Subir para a minha casa, velho. Eu queria descansar. Vou tentar subir para a minha casa. E a gente precisa de holoterna. Eu não posso me bater com o cachorro, velho. Os rios tem que esperar a minha casa crescer, velho. Minha casa é aqui na frente. Se eu soprar, eu vou morrer. Caçou, caçou, caçou. hoje eu não consigo avançar e logo para lugar nenhum e é infinito aqui eu vou ter que ficar esperando e farmando aqui eu vou tentar a gente tem barricada nessa que não dá para pular eu vou tentar ver se esse embrião eu não consigo fazer nada com ele né talvez só botar lá né e talvez só botar aqui e fechar pegando embrião aí eu tô morrendo e sopra em meu mundo eu acho que vou fazer uma faixa dessa aqui eu vou precisar fazer duas logo deixar aí eu preciso vender que coisa é que eu não consigo arrastar a porra do item eu não sei nunca porque eu queria vender uma garrafa dessa a bateria não tem valor eu só vim abrir a porta e sai de mim capeta O que vai ser hoje legal aqui as coisas, a gente já tá no intercendo. Teoricamente não é bom ficar no escuro, né? Tô apertando um tab que tá saindo dos jogos. Mas eu sinto que não tá tão escuro assim. Tá até tranquilo. Esqueci o que eu ia pegar, ó. Lembrei agora. Poxa, não me serve nada agora. Eu quero acertar o meu item aqui. Tô sem frego. Tô pegando um ponto que eu não tenho um... Tornelas. Ué, essas cogumelas aqui eu não quero pegar, não é? Tô todo perdido. Tá. Gasolina, torta. Ainda preciso de dinheiro. Ó. Tá... Tá mais ou menos. Dá pra ser melhor. Cara, eu não tenho o que fazer. Eu fiquei estagnado. Só que esse ser reto aqui te sobra uma coisa. Andro. Um... Eu não tenho o que fazer. Que por que eu não consigo quebrar madeira. Um... 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 cachorro ali, que perigo, se alimentando de tábua, se eu vi um galo cantar, se eu vi de novo, mas não entendi também da onde estavam cantando. Cara, aqui eu preciso de uma lanterna. Cremado. Tô te vendo aí, cadê você? Subiu, subiu. Entrou na floresta. Tá vendo os cachorro atrás de mim. Tentas minais estão ali. Morreu de fome. Aqui dá pra fazer alguma coisa? Tem um corpo aqui. Mais coisinha pra fazer torcha. O cara tá... Aí, esse alce é perigoso. Tentando andar pros campos aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Ah, essa entrada aqui a gente veio. Eu me lembro. Só que a gente não achou nada. Eu vou continuar descendo aqui porque não tinha nada pra enxergar. Como é que você acha alguma coisa aqui? Aqui é pedra. Eu acho que ele já vem aqui. A tocha já tá se acabando. Não enqueceu, foi? Não, né? Pessoal. Pessoal. Pessoal, ele não vai falar de fadinha de leve dessa. Ele já tá... Pulsado. Tô com dois limpar. Você tinha que ir pra... Olha os dois, né? Peguei. O que foi isso que eu peguei? Pedra brilhante. 130. Ah, a gente vai ter que vender essa pedra, né? O cara lá. E a nossa reputação, ó. Eu já vim aqui e vai ter a casa. Essa casa aí, no fim do nada. Um bocado de flores aí. E cachorro. Vou... Poço, a cachorro. Onde eu to? Meu Deus. Ainda tá de boa. E aí aqui é bem escuro lá o que é muito ruim essa escada cheia o negócio tá acabando eu queria vender já para ter uma pistola aqui na bem acho que é uma boa vou subir de um alce é um alce é um alce deu e a casa do coro é que em cima não eu quero fazer logo a arma como é que seja que eu o cachorro o chuminde o chuminde aqui ó y'ou queres, leque eu bico mais escada aqui né a maçã de pistola qualquer coisa eu venho aqui eu vou lá ver se eu consigo fazer minha arma e eu tô com dois empates aqui eu não consigo seguir aqui e não tem um filtro aqui 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 eu não explorei direito não é um filtro inglês para explorar e lá em cima eu sei que não dá porque eu preciso de uma chave e para ferrar tudo né é cansado e ele tá cansado tá cansado e eu vou tentar ter que explorar aquela casa lá para ver se ele me dá uma coisa e é o único jeito o duro aqui queria ter horário tem só tem horário que aparece ali em cima da vida minha bomba de quando aparece mais tipo aqui eu tô com a luz isso aqui tá de noite para mim não eu tô com a luz de noite e eu tá mais escuro agora nessa noite é senão é mas tipo não tá logo meus deus que escuridão tá com barricada e eu tô com um gasolina na mão assim tô né e porra peguei a gasolina e mexeu pode ou vou pegar a zona no três e bora encher e então sepa que aquilo que eu comprei se vai falar alguma coisa a parte barra o quanto ele consome o que é que está vazio o que é que está vazio o que é assim tipo quem também não está escuro agora em eu acho e vamos ver se a gente consegue e o pané só com uma barricadinha e o que é de ali ó da bancada e agora vou sim um copo e olha lá a questão é e dá pra fazer isso qual para melhorar ela eu vou precisar mais desenho e prego na fazão para agora e a vela tem onde sobra ela faz mais completa e fazer um negócio desse aqui né que eu acho que talvez eu preciso e se for mal poder não dá para abrir nada e talvez possa ter coisa aqui em volta desse lugar aqui ó talvez a casa que já foi a casa do casamento e a porta lá que a gente não precisa acessar também a sombra diário o cara nisso aqui tem diário E aí E aí a página rasgada e aqui é a primeira parte a galinha de plástico e objetos pó a nota do gerador e não dá para fazer nada o fogo melo também não dá para fazer nada massa de cigarro não dá para fazer nada uma revista de aqui em 2017 um vestido branco tudo que a gente acabe não deu nada o sombra de óleo de águia a duvidar e aí e vou ter que esperar essa noite a gente passar e ver se a gente vai explorar aqui ó para ver se a gente vai chegar aqui né se não tem eu acho que aqui não tem mais nada e se o lugar que ele já foi bem no começo lá em cima acabou do que a água e talvez possa ter coisa para cá e chance na mente vai para cá para ver vamos ver e aí e aí